Você falou que tava trabalhando no negócio de eletrodoméstico. Mas só que você não falou como que você saiu lá do Taekwondo. Como é que foi? Então, no Taekwondo eu fiquei dois anos com aquele empregador. E pegou o documento com ele? Não, não foi com ele. Eu acabei casando. Fecheu americano e casou. E olha assim... Então você deu o golpe do Grincage. Não, mas tipo assim, volta lá pra parte do Taekwondo. Não dei golpe. Não, não dei golpe. Mas você tá prestes a levar um aqui daqui a pouco. Ai, meu Deus do céu, eu não aguento. Tu vai falar... Taekwondo! Ai, meu Deus do céu. Não, mas que aconteceu? No Taekwondo, o cara fazia eu trabalhar de segunda a sábado, das 10 da manhã às 10 da noite. 12 horas de trabalho. Segunda a sexta era esse horário. No sábado, era das 9h à 1h da tarde. Ele dava uma compensada. Exato. Ali, é tipo... Eu não tinha carro, não tinha... Lá em Kansas é igual aqui, tudo é longe. Se você não tem carro, você não pode. Depende dos outros pra ir a lugares, né? Então, pra ir pro trabalho, a minha colega de trabalho, o colega de trabalho, eles me iam me buscar e a gente ia junto. Às vezes, à noite, eu ia embora a pé. A pé, cara? É, pra manter a forma, essas coisas, correr. Tipo assim, era a minha decisão. Eles me levariam, mas era... Mas lá não fazia gelo pra caramba, frio? No inverno, sim. Não, no inverno, você tá doido. Não dá, né? Aguenta um pouco, mas nem tanto, né? Então, o cara fazia eu trabalhar direto. Vocês são... Tá fogo, hein? Eu tô calando. Mas o que aconteceu? Eu não tinha amigos fora do taekwondo. Tá difícil, mano. Esse, é... É foda. Jesus, é foda. Ele aguenta fogo. Mas ele aguenta. Ele falou que ele aguenta... Não aguenta... Não aguenta tudo. Não aguenta tudo. É porque é foda. O Fred, o Ed, o Ed aguenta tudo. Até o talo. Eu não aguento, daí vem quando ele tá debaixo de mim. Vai, fala. Então, não tinha vida fora do taekwondo. Certo? Porque quando não tinha carro, eu tinha um apartamento onde eu morava, mas, tipo assim, ficava... No domingo, eu ficava jogando videogame dentro de casa o dia inteiro. Não tinha mais nada pra fazer, né? Aham. E com isso, eu comecei a namorar. Mas eu tive que namorar alguém do taekwondo, pô. Porque a única pessoa que eu conhecia... Você não saiu? Você foi sair uma vez e levou uma garrafala na cabeça e quase que morre? É foda. Não, e outra coisa. Morou 21 anos no Brasil, isso armava confusão. É. E taekwondo. E taekwondo. É. E pão de açúcar. O que aconteceu? Que lá na... Chegou a ter namorado no Brasil? Sim. Ah, não tá com a raciocínia? O virgem de 20 anos é foda. Jesus amado. Virgem de 20 anos não. Aí não, aí é foda. Não dá. Vai, fala. Vai, fala. Tá foda. Tão perguntando aqui, a Tata tá perguntando o que é que tem nessa água. Não sei, Tati. Eu sei. O pior é que é água, viu? É água mesmo. É pior que é água, né? A galera tá vendo eu colocar água aqui. Desculpa, né? Se fosse... Se fosse whisky aqui. Exato. É porque o clima tá gostoso. O clima tá gostoso. Não. É, tá gostoso. É uma sexta-feira gostosa. Sexta-feira gostosa. Então tá. No taekwondo, eu tinha que fazer faxina, atender telefone. Não só da aula. Fazia tudo. Não era só da aula, não. Porque no começo, o meu entendimento seria isso. Salário é um mil conto por semana. Não. Não. Pagava merreca. Comparado com os outros, né? Mas a minha metade era assim. Eu não sabia, comparado com os outros, eu não sabia, né? Mas eu pensava... Você ficou dois anos nesse emprego? Sim. Sem carro? Não, não. Acabei tendo carro, mas no começo. Ah, tá. No começo, não tinha dinheiro, não é nada, essas coisas. Fazia faxina, assinaria o telefone, fazia contrato, a entrevista, né? De tudo, de tudo, né? E com isso, cara, você só tem contato com pessoas que vão à academia, né? Então teve uma vez que eram duas mulheres, eram da minha idade. Que bom. Vieram... Você tem que mostrar academia pra pessoa, falar... Você tem que vender o... O peixe. Vender o peixe. Fazer com que as pessoas queiram treinar taekwondo. Você tem que mostrar as aulas, essas coisas, né? Então, a menina, a mulher, ela... Peraí, Ed, é caralho. Peraí. Não dá pra terminar um. Vai, vai, vai. Vai que a galera tá gostando. Tá só subindo o número de pessoas vendo essa presepada, vai. Então tá. Aí a menina... Um abraço pra você que não tá aí na área. Opa, Rodrigão! Nosso querido, brother. Tá difícil. Vai ligar. Menino Chonado! Vai conversar com o Menino Chonado lá. Vai, vai, vai. Fala. Ah, no taekwondo, pelo menos nessa escola e várias escolas aqui nos Estados Unidos eles fazem contratos. Você quer um filho fazer aula de taekwondo, são três anos, geralmente, a média. Caralho! Porque o contrato é pra até a pessoa pegar a faixa preta. Eu pensei que era até se formar na faculdade. Três anos de contrato de taekwondo. É, é. Muitos fazem isso. E é o que aquele lá fazia, certo? Então eu mostrei isso pra... Aí quebra de contrato e multa, no caso. Ah, claro. Mas fiz tudo, tá. No dia seguinte era uma sexta-feira onde, na sexta-feira era dia de luta. Que era só luta, né? Aí a mulher apareceu. Ela veio lá e já... Pô, legal. E já sabia o porquê que ela tava lá. Aí eu fui lá, assinando um contrato, ela veio conversar comigo e tudo. E aí eu pedi ela vamos sair? Marcou um date. A gente chama aqui nos Estados Unidos um date. I asked her out. É. Mas o meu chefe já tinha falado. Com ela também? Pra fazer um date com ela? Não. O meu chefe tinha falado que eu não tenho permissão de sair com as alunas. Ninguém. É. Pô, mas você trabalha direto aqui e não tem contato com mais ninguém. Falei, não, chega. Seu chefe queria você só pra ele. Todo. Entendi. Todo. Não, mas o que eu percebi que queria. Não, mas eu acho que isso é regra em toda empresa, né? Não, sim. Faz sentido. É aquele ditado que todo mundo diz. Aonde tira o pão não come a carne. Don't shit where you eat. É. Don't shit where you eat. Não cague onde você come. Não cague onde você come. É. O nosso é mais bonito, né? Não coma a carne porque a gente já fala em comer já, né? Não coma a carne de onde você tira o pão. Não, mas eu entendo isso. Na parte de business faz sentido, né? É. Pro dono da empresa, né? Pro funcionário, não. Mas ele não me deu a alternativa porque eu não tinha onde conhecer pessoas, não tinha como sair nem nada. Sim, sim. E ele também não te dava o documento nem a pau? Exato. Porque eu fiz o documento e eu ficava perguntando. Ó, eu dei os documentos. Eu traduzi toda a documentação, passei pro inglês. Tinha uma pasta gigantesca, né? Você é danado, hein? Mas eu não tinha conversado com advogado. Mas, como eu falo, eu tinha 20 anos de idade e eu não tinha conhecimento de como as coisas funcionam, né? E quase me dei mal por causa disso, né? Mas eu comecei a sair com essa menina escondido, claro, porque se ele soubesse, né? Mas o que eu penso, ele fez tudo isso daí pra me prender mesmo. Claro. Pra não me dar opções de ter outros empregos ou... Até hoje, né? Mas a coisa que ele não... falhou é... Eu amava fazer taekwondo. Era a minha paixão ali, cara. Tipo, eu faria de graça, né? E na parte onde eu falei que eu ganhava menos que os outros, eu não sabia ainda que eu ganhava menos. Eu imaginava, claro, porque eu tava aprendendo, mas eu pensava assim, é minha faculdade aqui. Ele está me pagando, talvez, miséria, mas estou aprendendo. Estou aprendendo inglês, estou aprendendo a lidar com os americanos, a lidar com business, fazer contratos. De uma certa forma, falando positivamente, foi bom pra você porque você desenvolveu muito inglês. Foi bom demais, exato. E falar no telefone era... Cara, eu morria de medo porque é muito difícil quando você aprende o idioma você falar no telefone. É muito difícil. Mas isso me ajudou, certo? E quando eu tava namorando ela por um tempo, eu falei, vamos casar, tá, pedi ela em casamento, ela aceitou tudo. E eu falei isso pra ele e, tipo, ele aceitou de boa, mas ele pensou que eu já ia embora. Ah, vai pegar documento agora. Falei, não, eu quero ficar aqui. Isso é o que eu quero. Apesar do cara não selar essas coisas na época, ele mudou. Ele é uma... Melhorou bastante, mas na época ele é cabeça dura, né? E... E eu fiquei lá. Mas, tipo assim... Então você casou, pegou documento... Eu casei porque eu amava a garota, não foi pra pegar documento, não. Foi um benefício, mas eu tava... Era sério, né? A gente... A gente treinava junto, ia em competição junto, tudo. E uma das competições que foi organizada pela nossa escola, tinha centenas de pessoas lá, ele chegou assim... Ela tava do meu lado e chegou pra mim assim... Vocês estão bem? Aí a gente olhou assim... Sim, então... Ele tava tentando separar a gente já. Dando umas indiretas. Mas por quê? Porque ele perdeu o controle. Porque eu podia falar, ó, não quero mais trabalhar pra você e ir embora. É. Mas, cara, isso é o que eu quero fazer na minha vida. Dá aula, competir, mas... Né? Aí chegou um momento que... O motivo que eu parei de fazer o taekwondo lá naquela escola é porque ele me deu uma escola pra eu gerenciar. Eu fazia tudo sozinho, sem ajuda de ninguém. Imagina... Quantos professores que eram? Uns quatro. Mas ele tinha duas escolas, certo? E um... Não, na sua escola que você gerenciava, eram quantos professores? Só eu. Imagina, cara. Quantos alunos? Cem? Não, na escola... Na escola grande era umas cem. Na outra, uns quarenta, cinquenta. É muita gente, velho. Sim. É, você é criança, adulto, né? O motivo que... Tipo assim, um colega meu de trabalho pediu as pontas, era americano, um grande amigo meu, por causa que ele encheu, cansou do chefe, né? Mas eu ainda não sabia de tudo desse rapaz, né? Do chefe. Aí você já tinha casado e dado a entrada dos seus documentos? Já, já. Já tava com o gringado na mão, já. Já podia mandar ele se lascar. Não, eu tava com o temporário, né? Sim. Mas como eu falei, eu vim aqui pra fazer isso. É o que eu tava fazendo, né? E aí quando o cara... O meu colega pediu as contas, ele ficou assim, pô, quem vai lá a gerenciar essa escola? Aí eu peguei assim... Eu vou. Tipo, eu não tava pronto ainda. Me paga mais que eu vou. Mas tipo assim, às vezes tem que correr atrás e... A menina que você fez o primeiro date, você casou? Não, não foi o primeiro date. Não, tô falando assim, nada é isso. Não, é. Não, é o primeiro date. Você falou o primeiro date. Não, da escola, viado. Você saiu com mais menina sem ser da escola? Sim, sim. Sim, claro. Pra conhecer. O patrão dele falou assim, ó. Não come ninguém daqui, tá? Aí ele tá bom. Uma, duas, três, quatro. Saiu com mais das meninas do... Tem muito... Cara, tem muita história, gente. É, né? Vai poder contar? Não, mas não foi a primeira, né? Mas, quando eu fui lá pra gente encher essa escola aí, cara, eu não tava... Cara, no primeiro dia, a criança de quatro a seis anos, meu, eu passei vergonha, porque os pais ligaram pra ele reclamando, bom, esse cara não sabe o que tá fazendo. Sério? É, porque, cara, primeira vez sozinho, com molecada, tipo, eu não tava pronto, né? Mas foi bom, porque eles reclamaram pra ele e, tipo, nessa parte ele me ensinou legal. Ele foi assim... Instruiu você direitinho pra... Exatamente. Como lidar com a criançada, cara, se você deixar eles... Avacar é o negócio. Exato. Moleque é foda. Sim. É. Não, mas aí eu consegui gerenciar de boa, né? Mas o porquê que eu pedi as contas? Nem pedi as contas, eu simplesmente caí fora. A minha esposa, na época, ela... Eu recebi uma ligação da minha sogra, falando, ela teve uma emergência, tá no hospital, vai fazer cirurgia agora, você tem que vir aqui. Como eu tava sozinho na escola, tinha aluno ali, eu falei, porra, tem que ser responsável também, né? Eu liguei pro chefe, ó, isso aconteceu, não sei o que, ele falou, você tá mentindo. Ah! É, quando ele falou assim, e outras coisas já tinham acontecido, como eu vi que ele tava tentando separar, eu falei, chileira, né? É, um abraço. Eu falei, mas desliguei o telefone, aí eu falei pra galera ali, deixei a chave ali e cai fora. É. E foi aí, eu fui muito difícil. Nunca mais voltou? Nunca mais voltei. E ele te ligou depois e tal? Não, mas eu já tinha outro emprego. É. O que aconteceu? Porque... O salário, não pode deixar o salário. É. Não, eu não... Não pode deixar o salário pra trás. O salário da semana é. O que aconteceu? Como eu não já... Ele tava tentando... Ou você fez igual o Eder, saiu de receber 700 por mês e foi receber 300 por semana? Não, eu... Não, o emprego que eu consegui, eu pagava muito mais. Semana foi receber 300. 300 por semana. Aquelas ali foi foda. É, é fogo, hein? Não, mas o emprego que eu tinha já, eu já ganhava mais. Mas como eu falei, o Taekwondo era a minha paixão. Eu gostava de fazer aquilo. Sim, sim. Ah, e como eu... Chegou uma hora que eu falei, eu preciso de um outro emprego, porque isso aqui já... Eu vi que ia chegar uma hora que eu não ia mais trabalhar pra ele. Eu trabalhava durante o dia, aí eu falei pra ele, ó, eu vou dar aula à noite, mas chega. Não vou fazer mais agerenciamento lá durante o dia, eu arranjo outro emprego. Com ele, ele me pagava 7 dólares a hora. 7? 7, mas isso daí 2 mil, né? Pô, era muito dinheiro? Não era muito dinheiro, mas... Era muito dinheiro, porque eu cheguei aqui em 2005 ganhando 6,20 a hora. Era muito dinheiro, em 2000 já? É. É, faz as contas. Nessa época aí... Mas no emprego que eu arranjei, me pagava 10 a hora, entendeu? Então eu ganhava muito mais no outro emprego. Beleza. Vendendo eletrodoméstico. Não, não, eu trabalhava no campo de golfe. Campo de golfe? Campo de golfe? Carregando os taques e as mãos. Carregando... Não, não é só meu emprego, não. Carregando... Manutenção. Carregando os tacos nas cochas, não? Não. Não, né? Tá bom. Só mexendo nos canos. Foi só uma pergunta. Pô, meu boné ficou tão bonitinho aqui pra frente. Tá difícil, hein, bicho? Galera, o boné ficou legal pra frente ou fica legal pra trás? Pra trás, né? Dá sombra no sacado. Comenta aí, comenta aí, comenta aí. Ah, dá sombra. Como é que eles vão... Tão achando que você tá de óculos escuros. Porra. Pronto. Mas comenta aí, comenta aí o que é que vocês querem. Dá sombra botando na mão. Ai, Tom, mano, esse teu cu. Ah, não pode, não pode. Não pode. É por sombra, tá, galera? É, e vamos voltar ao intervalo. Aqui, a Vilma tá dizendo que é pra frente aqui, ó. Comenta aí. Ah, sim. Ah, é mesmo. Tá, eu convidado. Foi mal, foi mal, foi mal. Você tá falando que você tava no carrinho do golfe, levando os tacos na galera pra... Na manutenção do carrinho de golfe. Na manutenção do negócio. O que é que faz manutenção num negócio de golfe, velho? Eu troco os canos do campo. Ah. Faz o quê? Irrigação. Aquela grama não é artificial, não, velho? Porque é tão plana. Tem artificial. Não, mas não é artificial. Tem, mas porra, é ou não é? Existe. Existe. Não é bom. Entendi. O natural é melhor. Acontece muita queda de velho com reumatismo caindo. Porque tem as ladeiras assim, tá, dá, se fode lá no chão. Nunca vi, mas acontece. Você nunca viu? Nunca teve vontade, não, derrubar um velho. Derrubar um, perder o freio de um carrinho danado dentro da lagoa. Uma coisa aconteceu. Só aquele filme. Eu quase me ferrei grande. Eu quase matei uma pessoa. Porra, você só tem história fodida, velho. Como é que foi esse negócio? Cara, tem muita história, bicho. Mas eles ficam interrompendo, aí complica. Mas a gente tem tempo. O aluguel aqui é barato. Não, mas essa daí, sinceramente, cara. Agora que vocês estão falando isso aí, aconteceu mesmo. Eu quase matei uma pessoa. No negócio de golfe? Com o carrinho? Foi, com o carrinho. Peraí, antes disso, antes disso. Só pra poder voltar. O que aconteceu com a sua esposa lá? Que ela foi pro hospital? É mesmo? O intestino dela dobrou. Ah, foi, no caso, foi a... É quando a... Ai, como é o nome daquele negócio que a gente tem? A gente tem carro, tem carro. Não, viado. Não, é o... É aquele... Intestino, pô. Não, mas é porque tem um negócio aqui chamado... Como é que é? Que é o nome que tem que operar, que não serve pra porra nenhuma. Ah... Apera esse, viado. Foi isso, não? Não, nada a ver. Foi o intestino mesmo que dobra? Intestino... E como é que dobra essa merda? É, tudo dobrado? Não, ela acontecia, ninguém sabia o porquê, e o problema é que muitas vezes os médicos achavam que ela tava mentindo. Porra, aí é foda. Porque ela tava com dor e os exames não mostravam, né? E, cara, imagina o seu intestino dobrar, cara. É. Onde não é uma coisa natural, né? Não quero nem imaginar. E por isso que foi emergência, porque eles não sabiam o que fazer, não sabiam o que tinha acontecido. Aí quando eles viram o que eram... Passaram o quilenol e... Tiveram que fazer... Cirurgia rápida? É, teve que abrir... Caraca, velho. Então, ela queria me ver antes de... Fazer a cirurgia, né? Exatamente. Amor de foda. É. Amor de pica, amor que fica. Cara, e eu também, quando ela tava se recuperando, o coração dela parou. Sério? É, eu tava, eu e o pai dela no quarto. Cara, desespero, bicho. Na recuperação, o coração dela parou? No quarto, já tinha feito a cirurgia tudo. Caraca, velho. Tamo lá, de boa, às sete, oito da noite, e você ouviu lá. Caraca. Alguém não passou e bateu no fio? Acho que é código azul. É o azul, exatamente. É o azul mesmo. Aí, cara... Eu assisto Grey's Anatomy, tá? Então, é código azul mesmo. Eu assisto Dr. House, mas eu nunca... Quando isso aconteceu, cara, o hospital inteiro, os caras vêm voando. É porque é preocupação de alguém morrer no hospital. Eu saí do quarto, fiquei sentado ali no corredor pra deixar eles fazerem, cara. Do mesmo jeito que eles cobram caro, eles pagam caro também de indenização por qualquer erro mesmo, né? Mas ela tá bem. Tá bem. Deu tudo certo. Pelo que eu saiba, até hoje ela tá bem. Mas... Então, foi isso que aconteceu e, cara, isso é horrível, bicho. Você ainda tem contato com ela? Não. Não pode, né? Porque eu saiba, até hoje ela tá bem. Não, porque... Eu não sei, mas uns anos atrás eu vi no Facebook, ela tem duas filhas... Ah, que bom. Graças a Deus. Então, tá... Vocês não tiveram filhos, não? Não. Cara, na época eu não tinha nem como pensar nisso. Você ainda tem filho, não, né? Não. Que eu saiba, não. Que eu saiba, não. Tá certo. Um dia desse alguém bate na porta. Misericórdia. Fala isso, não. O cara tem oito. Ah, vem aqui embaixo. Toda vida, véi! Toda vida. Tem oito filhos. É.